Essa parte aqui eu nunca passei. Acho que não. Aqui vai ter alma silva, esta estandinha. Saímos da praia aqui, né? Ah, foi. Aqui sai. Ah, passei aqui tudo. Sai da praia aqui. Verdade. Agora vamos ir pelo meio da roça. Ah, uma roça bonita. Grande casa, fazia que nem... Nossa, mas como é que eles querem serão? É muito bonito também, assim. Parece uma caatinga isso aqui lá do Brasil. Nós chamamos de caatinga, né? Bioma caatinga. Tem um mato rasteiro. É, é. Caatinga. Portugal não tem grandes matas nessa região do Algarve, não. Menos aqui. Não percebo nada de uma reserva bonita, uma mata assim. Não tem árvores, não. Nada. Só árvores. Só a palmeira aí importada. Só esse cenário assim. Desde nada. Que eu sei, que eu saiba, não, né? Lembra muito mesmo isso aqui. Aquela parte dos Estados Unidos. Nunca fui mais vezes no filme, nas coisas. Pode ser árvores que aguento período seco, senão... Ah. Não vai. Dá mais sobreiro, isso. Isso aguenta. Isto é o quê? Sobreiro. Ah, isso aqui tira a arrulha, não? É a cortiça. A cortiça. Parece que já é, viram? A Quinta do Galvão. A famosa quinta aqui. Tá a vender isto, viu? Tá a venda? Tá. Tá a venda. Quinta do Galvão. Pode pesquisar na internet. Quinta do Galvão, Malgarve, Portugal. Você vai ver lá o preço dela aqui. Salve o engano, você tá vendo que está um pouco assim... Precisando de manutenção. Tá a precisar de manutenção. Ali, aquela estrutura lá dentro. Muita coisa aí. Mas, às vezes, quando tu faz aniversário aí numa parte, parece que eles alugam pra festas de gente rica. Contata o responsável daí e eles estão alugar. Só uma parte. Inclusive, teve um conhecido meu que teve aí no aniversário esses dias. O nosso vizinho lá, que eu não vou falar o nome aqui no vídeo. O vizinho lá do mercado teve aí. Os que estavam precisando de manutenção, mas tiveram aí. Mas a esposa dele, aquela gente boa também. Esse no verão, turma, fica congestionado de carro. Indo pras praias saindo, turistas chegando. Muitas dessas casas ficam fechadas aí. Oito meses, só abrem durante quatro meses. E depois o dono vai embora, deixa aí sua grande casa. Sua casa grande, fechada. Só vem no verão, passa aí quatro meses, às vezes três meses. Fecha a casa, deixa um zelador, a zeladora cuidando daquilo ao longo do ano. Você vê essas casas, às vezes não tem ninguém a morar. Só casa de veraneio. Casa de passar férias. Que é o sonho de muitas pessoas ter uma casa próxima à praia. Ou uma casa pé na areia. Lá na Alcobaça tem casas aí. Não tão próximo da praia, mas você consegue quem quer uma casa próxima à praia. Alcobaça, Bahia, Brasil. Eu vou chutar aqui uma casa de 300 mil reais. Não tão próximo à praia, mas uma região que eu conheço um pouco. Sei chegar, sei andar lá na Alcobaça. E Prado já é mais caro. Também na Bahia, próximo ao Cobaça. Quem quer uma casa próxima à praia, pode procurar Prado ou Porto Seguro. Aí é o da ajuda. Eu achei essa região aqui muito bonita também. Essa parte aqui, ó. Essa parte daqui, assim. Só grandes casas. O aluguel aqui é muito caro, viu, turma? Nessa região do Algarve, muito caro. Aluguel é caro, casa é caro. Muito caro. É a região, infelizmente, propícia a feita e parece que só pra turismo de luxo. Mas o morador comum, o trabalhador paga a conta cara. A sorte da gente é que essa não é privatizada, né? O que é essa aí? É a estrada aqui, ó. Ah, é essa aí. Se não... Aquele 396 é o quê? O quilômetro 4. Fala ali, é? Tem o nome da estrada, no caso, e o número menor é o quilômetro, né? Agora aquela estrada do Alentejo, meu Deus. Está mal que sou. É, é curva muito apertada. É. É, Elvas. É uma região mesmo muito bonita. Acho que experimentaram mesmo. De ir por essa estrada, ver o que é. O Clio aguenta, né? Aguenta. Aguenta que ele está tudo em pneu novo. Calma aérea segunda. É porque estrada ou o que é curva? Não sei, sim. Porque pneu está novo. Alinhado está. Está no combustível. Dá para ir para lá mais Cleliane ou o quê? Deixar a Clei sair de férias para a gente dar uma volta aí. Ao menos em uma cidade próxima. Nem seja de São Brás, por aí afora. Algum site de São Brás. É um local novo, velho. É, sei lá. Essa é uma boa dova, falando isso. É da Servilha. Na Servilha não. Agora não, ainda não. Calma lá. É de Portugal. É. Gostou de Servilha. O Cristóvão esteve lá na Argentina. Parece que já. Espanha. Está próximo daí também, não está longe não. Tem um colega meio português que gosta de ir para lá. É. Todo ano ele vai para lá. E também é mais barato. E mais perto que ir a Lisboa. É. E mais barato do que Portugal. Até a hospedagem. Por exemplo, você ficar em um apartamento. Digamos, sei lá. 100 metros quadrados. Pagar 500 euros. Por exemplo, hein. Naquele portugal. Lá você fica em um de 1.000 metros quadrados. E paga o mesmo preço em algumas regiões lá da Espanha. É bem mais em conta. Casa é mais em conta. Já chegamos a Lulé. Ali é o dentista que eu frequento agora. A gesta agora? É. Já estive aí no... Quer que achasse do preço? Não. O plano foi bem. Foi bem. Bem em conta mesmo. Os procedimentos que eu fiz custaram 20 euros. Pelo plano. E outro custou 10 euros. Uma limpeza e uma... Aí cobre o plano? O Max pegou muito bem. Gostei, né? Não paguei. Como é você fazer o plano? Não. Tem que ver, Cleide. Não vale a pena ir em um dentista que o seu plano de saúde não cobre. Tem que ir logo no que cobre para economizar. Para isso que a gente paga o plano, né? Eu tenho dois planos. Mas o outro... Não sabia que não tinha... Não tinha o dentista. Mas tem Lulé em poucos lugares cobre o sangue. Não, mas a rede do... O único que eu vi que cobre é aquele porco daquele Luletano ali. Olha, rapaz. É isso. É isso. Olha o vídeo. Porque eu vi lá no negócio que tem tudo. É, tem isso aí. Mas voltando para o plano dental. É 120 euros por ano o básico. Não é barato e não é caro. Se você vai no dentista duas vezes no ano. Compensa você comprar um plano aí de 10 euros mensal. Eu tenho um plano. Não é meu, é da empresa. Eu falto fazer um plano de dente ainda. Eu vou escolher um ou anexar. O meu plano lá do Novo Banco não cobre dente, Cleio. Por isso que não cobriu. Eu mandei a fatura. Ah, mas o médio é da loja. Não é meu? Se por acaso um dia eu sair da loja. Não pode ficar com o plano? Ah, fica. Se você é particular... Tem que comprar o plano, Cleio. Então... Todo funcionário das grandes lojas tem um plano de saúde da loja. Você faz parte do plano da loja com o seu nome. Mas quando você sai da loja por ventura, você perde o acesso ao plano. Entendeu? Mas o que eu estou querendo dizer... A loja dela não lhe dá plano nenhum também. Não perde muito, né? Eu tenho um grande plano do Médici, que faz parte da loja lá. A loja, todos funcionários da loja, após um período, tem acesso a um plano. Chamado Médici, aqui em Portugal. Eu tenho um plano de saúde da Médici, que cobre o dente. Só que o meu plano, que eu quero pagar e pago, que é o do Novo Banco Mundu, ele não cobre os meus dentes, limpeza, esses procedimentos bucal, digamos assim, tratamento dentário. Mas o da loja cobre. Então, quando, se por ventura eu sair da loja, eu tenho que comprar um plano de dente, que hoje custa, em média, 10 euros por mês. E o seu plano deve ter alguma dentista que me fale, o Lolek cobre o seu dente. Não tudo, né? Mas... Como é que seja, 30%. Sei que limpeza com os planos fica às vezes 3 euros. Eu não sei porque a minha ficou 10 euros, mas... Ah bom, é isso. Até já.